Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe hoje em mim Que parece não ter fim Meu olhar, sem forças, vem te buscar Em tuas mãos vou me esconder Pra depois poder nascer Hoje eu sei, eu não vejo nada além Sua Tua palavra vem e me sustenta Mesmo a paz já deixou meu coração Não quero que a ilusão me maltrate mais Vitória é o que vem depois da cruz E ninguém há de condenar O que o teu amor toca Vitória é o que vem depois da cruz E ninguém há de condenar O que o teu amor toca Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe hoje em mim Que parece não ter fim Meu olhar, sem forças, vem te buscar Em tuas mãos vou me esconder Pra depois poder nascer Hoje eu sei, eu não vejo nada além Só Tua palavra vem e me sustenta Mesmo a paz já deixou meu coração Não quero que a ilusão me maltrate mais Vitória é o que vem depois da cruz E ninguém há de condenar O que o teu amor toca Vitória é o que vem depois da cruz E ninguém há de condenar Todo o teu amor toca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Vitória é o que vem depois da cruz E ninguém há de condenar o que o Teu amor tocar Vitória é o que vem depois da cruz E ninguém há de condenar o que o Teu amor tocar E ninguém há de condenar o que o Teu amor